Eu sou o Gui e eu vou falar para você sobre refração. A refração acontece quando uma onda muda de meio. Muda o meio, muda a velocidade, mas a frequência é constante. Agora aqui embaixo eu tenho um diópetro ar e água. Observe que o ar é menos e a água é mais. Então o N1 é menor que o N2, porque o N1 é do ar que é menos, então é menor. Já a velocidade é inversamente proporcional por causa desta fórmula aqui do índice de refração, que diz que o índice de refração é C sobre V. Então V1 é maior que V2, mas a frequência sempre é constante. Se precisar fazer um cálculo por causa dos ângulos, tu vai usar a lei de Snell-Discardes, que diz que N1 V seno de I é igual a N2 V seno de R, certo?